I don't know my name I don't play by the rules of the game O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando a eleição O que é ser? É ter o corpo, um jeito, um enorme? Tem os três Eu sou, que sou Tente mudar quando crescer Usar outro nome Corpo, um jeito Ou a gente só principia a ser quando cresce É ter o que é ser? Dói? É bom? É triste? Ser pronunciado tanto depressa E cabe tantas coisas Repito, ser, ser, ser Ele, que é O que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender Não vou ser Não quero ser Vou crescer assim Sem ser Esquecer Estamos aqui hoje O lançamento do livro Para sempre Enrascados Que eu falo que é da pequena Em tamanho Mas da grande autora Flávia Guimarães Caetano da Silva Eu sempre tive o desejo De fazer alguma coisa Que me cativasse Me desse prazer E eu pedi para minha mãe Colocar em A loja de ginástica Várias coisas Que eu achei Que poderiam me Me dar prazer de fazer E eu vi Que eu tinha Muito Esse prazer Na leitura E eu pensei Bom Vamos tentar a escrita E foi uma experiência Muito espetacular Para mim O processo editorial Também E eu queria Que as pessoas Os livros Se divertissem Conhecessem as minhas ideias Desse no meu livro Analisada mesmo Porque Para mim É muito importante O humor O texto O clímax Também E eu espero Que vocês curtam O livro Bastante Na leitura Eu quero dizer Que a história Relatada no livro Para sempre Enrascados Ela se caracteriza Por ser uma aventura Com vários Mistérios E personagens Que vivenciam Ocações normais Da vida cotidiana E momentos mágicos Que fazem parte Do nosso imaginário São quatro adolescentes Que vivem suas vidas De forma ousada E é só isso Que eu vou falar Então vocês não vão Querem ler o livro Então Depois de todas As aulas da canaia Se eu vou chamar o Pelo relógio Gente aproveitem que Estão perto da base E venham já pra cá Temos uma nova missão Como é? Disse a Maia Ligue para seus pais E me dê alguma desculpa Convincente Tá O que vamos dizer? Vai ter resistências Que tal Nós fomos comer um lanche Depois vamos tomar um sorvete Aí decimos Que eles tinham um filme Se acontecer alguma coisa Com alguém E damos para os pais Da pessoa Dizemos que todos Vamos dormir na casa Daniel falou No meu apartamento Meu pai vai viajar Numa palestra Era na tarde E minha mãe vai levar Deixe para fazer compras Rafael concluiu Quem é Deixe? Perguntou o pai Minha prima Respondeu a Rafael Tá E se acontecer algo Com você Aí você vai onde? Bom No sábado de manhã Eu peguei uma chave Porque eu ganhei Da minha prima Eu não sabia como jogar Eu não conhecia as regras E eu fui procurar por elas Eu não achei Eu vi quatro violzinhas lá Vermelho, azul, verde e com amarelo Eu dei nome para cada um E comecei a criar situações Comecei a criar algo que poderia acontecer A ação E eu pensei Nossa, isso pode dar uma velha de uma história E comecei sempre no rascunho As palavras que vocês podem perceber Que tem palavras em letra Todas minúsculas Eu escrevi de colorido Nesse bloquinho Aí mais Um pouquinho depois Eu pedi para o meu pai Deixou esse comentador dele O olho que ele falou Aí eu Duas vezes depois Eu dei para a ND Depois de eu ter terminado Eu sinceramente Vejo que tem muitas crianças Que podem ser youtubers Só as pessoas Com muitas redes sociais mesmas Na minha escola Na minha classe Mais especificamente Não tem muita pessoa Que gosta de ler Ela de mim Eu acho que eles Não gostam muito de ler Porque as vezes É mais Eles são de casa É prova E Fica chato Ver Mas eu vi A escrita Como fazer Algo que poderíamos encontrar Porque eu vi Carol E eu Quis seguir em frente Mas Para essas pessoas Que não gostam de ler Eu também Para essas pessoas Algum gênero Algum gênero Algum gênero Que elas se identifiquem Porque Eu acho que É impossível Eu penso Ter um gênero Que a pessoa Não goste Algo Que elas se identifiquem Elas encontrem E para aquelas Que gostam De ler Desenvolvam Ainda mais Criada Que possam Separar Mesmo em lugar que eu É Estou Uma Estou Eu Não Estou Estou Para Amém.